6h39 estamos de volta ao vivo no 6 horas notícias olha gente o homem que nós mostramos ontem aqui no 6 horas notícias aquele que matou a esposa paulada na frente dos filhos lá na zona norte ele foi preso viu ao chegar na delegacia ele disse a polícia que matou por ciúmes e ainda ficou revoltado porque a mulher não queria mostrar o celular para ele já pensou o homem ainda chegou a quebrar o telefone dela Douglas Ricardo Silva Costa de 25 anos foi preso em cumprimento de mandado de prisão horas depois de matar a esposa Aline Teixeira Machado a pauladas e ferir gravemente a sogra Vani Machado para a polícia Douglas relatou que brigou com a esposa por ciúmes ele quebrou o celular de Aline e ela teria o empurrado por isso o marido pegou um pedaço de madeira e começou a espancá-la mesmo ferida a mãe da vítima deu o depoimento que foi essencial para a expedição do mandado de prisão contra Douglas ela nos ajudou bastante inclusive no seu depoimento isso também facilitou a expedição do mandado de prisão dele então ela nos contou que uma simples briga entre a vítima e o acusado acabou resultando na morte da sua filha Aline havia registrado seis boletins de ocorrência contra o marido por violência doméstica o casal tinha voltado a se relacionar a menos de um mês agora ele vai responder por feminicídio e tentativa de homicídio olha gente quantos casos de feminicídio a gente tem noticiado aqui quantos casos de agressões contra mulheres essa semana foi forte por isso eu tô aqui com a doutora Débora Mafra delegada da delegacia especializada em crimes contra a mulher doutora tá demais hein realmente ainda bem que a polícia civil está coibindo com as prisões porque tem que ter uma penalização né não pode deixar dessa maneira e o autor ele tem que sentir essa inibição da justiça e da lei porque a gente tá percebendo que está difícil já a lei mulher da penha é uma lei dura mas mesmo assim ainda está cometendo os crimes contra a mulher principalmente no mês onde a gente comemora o aniversário da lei com agosto lilás informando a não violência a mulher e os homens autores ainda insistem então pra você ver quanta mulher ainda sofre aqui no Brasil muitas mulheres acham que mesmo com a medida protetiva elas ainda se sentem ameaçadas tem medo aí de um companheiro ou do ex-companheiro invadir a casa sei lá na madrugada matá-la a medida protetiva de fato protege doutora ela tem sim um certo tom inibitório porque ela afasta o agressor do lar ela não deixa o agressor chega próximo a vítima nem os familiares dela nem as testemunhas e também a não comunicação o importante é que quando acontece dele descumprir essas medidas ela tem que imediatamente a delegacia porque tem na delegacia hoje junto conosco ali na sejus que é o sap tem um alerta mulher para colocar no telefone dela onde ela vai apertar o botão e logo em seguida chegará a polícia militar em segundos temos as visitas do ronda maria da penha que vão visitar lá na casa para ver se está dando certo essa esse desapego com o agressor e outras medidas que a gente faz a casa abrigo mas ela não pode deixar pra lá não pode achar que não está acontecendo nada ela tem que saber que a polícia é pra isso qualquer ato dele após medidas protetivas tem que ser informado inclusive antes de serem decretadas tem que ser informado assim que pode ser até pego em flagrante que maria da penha da prisão em flagrante o importante é não deixar pra lá quais são as principais causas doutora ciúmes ainda é principal causa das brigas normalmente quando eles estão alcoolizados é que a flora e esse ciúme né é o ciúme sim é porque na verdade ele se sente o senhor daquela mulher então quando ela diz que não quer mais quando ela diz que não aguenta mais as violências eles acham que ela já está com outra pessoa e na verdade não é na verdade ela quer se livrar daquele algoz e não que arrumou outra pessoa mas eles não se conformam que eles acham assim só pode me deixar se tiver outro entendeu e não é às vezes essa regra a maioria deixa aquele agressor porque ela não aguenta o sofrimento e agora sim a justiça realmente está sendo feita né doutor os homens aqui as mulheres que têm denunciado esses homens a gente tem mostrado muitas prisões aí de agressores contra as mulheres e eles pagam de fato né se privam da liberdade vão pra cadeia não é isso sim o rapaz lá da vidraçaria que a gente mostrou ontem traindo a mulher dentro da loja dela e ainda foi da tirar satisfação dando socos inclusive com barra de ferro agredido a mulher a gente vê aí as imagens olha doutora aí ó a mulher foi tomar satisfação com ele e ele vem aí ó olha o soco que ele dá nela tá vendo que absurdo ele traindo a câmera de segurança registrou aí ele beijando a funcionária da vidraçaria da loja deles na boca e aí ele vem agredir a esposa porque foi tomar satisfação e já está preso né doutora já está preso já está na cadeia pública na penitenciária mesmo porque foi pedido representado pela prisão preventiva e quando se represente é decretado vai diretamente para cadeia pública e a todos os agressores que vão preso eles ficam até indignados porque eles não acham que é um crime grande você espancar sua própria mulher porque é própria mulher eles têm a mulher como objeto interessante nesse vídeo que você viu a total falta de respeito né e percebe-se que é ele já estava acostumada a tratá-la dessa maneira e conversando com ela disse foram sete anos e teve total desrespeito inclusive ela já tinha dois boletins de ocorrência anteriores a esse um ela não quis dar prosseguimento outro ela foi na justiça e parou pra você ver que ela acreditava que ele se modificaria a mulher sempre está dando chance sempre se modifica é isso que a gente está querendo também modificar que a mulher não dê mais essa chance de maneira alguma não deu certo separa o que o nosso medo que possa terminar em feminicídio essa cena que nós vimos com barra de ferro e tudo mais poderia sim terminar no feminicídio temos um diz que denúncia doutora para as mulheres que estão assistindo a gente são vítimas de violência de repente aí querem denunciar os seus agressores 181 e 180 diz que denúncia né anônimo a gente vai ter a sua casa para verificar o que está acontecendo e o outro é um 90 que é o mais importante porque naquele momento que está acontecendo a agressão a polícia militar chega instantes para conseguir coibir a agressão e trazê-lo preso em flagrante que é esse que é na verdade nosso objetivo maior é prender realmente os agressores que não querem entrar na lei de obediência de respeito à maria da penha porque não adianta você que é agressor de mulher saiba agrediu vai ser preso não tem como e eles podem pegar quanto tempo de prisão em doutora por dentro do crime depende do crime a lesão corporal ela não tem uma pena muito alta mas já serve para inibitória e são três meses a prisão pelo código penal só se mudar legislação mas porém se você for ver o caráter inibitório que eles não são aquele bandido quanto mais eles precisam na verdade de uma coercitiva seria uma correção e eu acho que três meses já ajuda e ajuda muito que você ficar três meses fora da sociedade é muito difícil com uma pessoa que seria entre aspas de bem que é um trabalhador como esse empresário ele não fazia mal a ninguém a não ser a família dele mas mesmo assim nós temos que inibir porque fazer mal à família é o pior mal que se faz porque a a célula máter da sociedade é a família e toda violência que está ali contida sai para a sociedade a gente começa a sofrer pela sociedade violenta como está por estar dentro de casa essa violência que está contida lá dentro e ela quando ela sai ela sai em formas difíceis como tráfico de drogas e outros crimes doutora Débora Mafra muito obrigada mais uma vez pela sua participação ao vivo aqui com a gente no seis horas notícias eu tenho certeza que vamos nos encontrar muitas vezes ainda porque infelizmente esses crimes acontecem a toda hora né sim tem que ser orientado realmente principalmente as mulheres estão em casa não deixar violência que ela venha e denuncie mesmo não deixe para lá porque você pode ser uma vítima de feminicídio e é isso que nós estamos querendo conter acredita na lei Maria da Penha mas use todos os trâmites não funcionou a medida protetiva ele não parou de te perseguir volta a delegacia e faça um novo registro é muito importante aí a sua denúncia agora são seis horas e quarenta e oito minutos eu vou com imagens ao vivo do trânsito na avenida tor 4 tapajós uma das mais movimentadas aqui da capital trânsito intenso já nessas proximidades das sete da manhã aí na tor 4 tapajós nessa quinta-feira não sai daí não que a gente volta já já e a gente volta já